Olha aqui, olha que legal. Aqui, zona rural, plantação, o que sempre foi nessa região. E aqui é o que está sendo feito. Vila Baeté, causando danos terríveis aqui na região do Pedra Branca. Problemas ambientais, olha como é que já está isso. Aperte, causando danos terríveis aqui na região do Pedra Branca. O que acontece? Aperte! 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 Vamos lá. Olha só o que está isso. Essa estrada aqui é por onde o pessoal passava para levar a produção para o Ceava. Que tal? Que tal?